Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Aí vai ser eu, Rafinha... Só pra quem tá de saco cheio, que tem muito merchan, muito aviso daqui a pouco, começa a conversa, tá bom? Sim, sim, sim. Mas a gente tem que falar aqui porque é importante. Mas antes vamos falar da tinta silvinil também, né? Vamos falar da tinta silvinil e vamos falar de... Como é que é? Fraldas Geriátricas Dunga. Fraldas Geriátricas Dunga, criada do Biscoitos Dunga. A empresa era dona do Biscoitos Dunga. Biscoitos Dunga. Existe? Claro que tem o Biscoitos Dunga. Você falava isso no show. Tem. Eu cagava de... Tem uns biscoitos que você sabe que não vai ser bom. Tem o Guaraná Cirilo. Não pode ser bom. Guaraná Cirilo não pode, né? Tinha o Guaraná Cirilo que acho que antigamente se chamava Guaraná Convenção. Tudo bem. Não, não é. Mas Convenção é ruim. É ruim. Não tem mais uns bairros que tu olha e já fala assim... O cara afundou já sabendo que vai ser uma merda. Se tem nome de índio, fodeu. Fodeu. Cara, isso é maravilhoso. Tem uns bairros que tu fala assim... O cara já fala, vai ser foda. Pinheiros. É bonito. Pinheiros. Vai ser ruim. Vila Carrão. Carrão não. Não vai ser legal. Madalena. Madalena. Ok. Ok. Madalena. Pinheiros. Jardins. Jardim. Osasco. Osasco. Meteu índio, fodeu. É, não tem. Mas Ipanema é índio. Mas por isso que eu vou te falar que é o seguinte... Ipanema é, Ipanema engana. Mas, por exemplo, esse é um dos grandes problemas em São Paulo do Teatro Jaraguá. Porque o Teatro Jaraguá é um teatro muito legal numa zona muito central. Só que quando você fala Jaraguá, você já pensa em Jaguaré, Jabaquara, Jarabica. Você pensa em sequestro. Ah, não vou poder ir lá porque eu tô... Tô fudido. Não vai. O pique está alto. Nossa, babei. Agora, Leblon. Quando você é a francesa, também é foda. Leblon. Leblon é bom pra caralho. É muito foda a cabeça do cara que funda. Porque ele falou, galera, vamos botar um nome aqui. Isso aqui é bom pra caralho. Vamos botar Copacabana, Leblon. Cara, é merda. Não vamos nem arriscar o nome. Pensa, por exemplo, o nome de times de futebol. Tem nome de time de futebol que entrega que é uma bosta. Tem como melhor time do Brasil o seu Botafogo? Botafogo é ruim. Olha o nome, olha que nome. É meu time, mas é ruim. Eu sei que é teu time, mas assim, Botafogo é um nome horrível. É, mas até vamos lá. Grêmio... Grêmio. Grêmio é ruim porque você nota que tinha uma associação de pessoas que era o Grêmio do bairro tal. O cara fala, mas é o Grêmio. E aí ficou Grêmio. Exato. E a falta de criatividade dos atléticos? É muita falta de criatividade. Tem uns atléticos de Natal, até o Paranaense, atlético de Curitiba, etc. Tem vários atléticos. Com mineiros. Com mineiros. Os caras falam, mas esse nome tá dando muito certo. Vamos fazer uma versão. Porque geralmente as cidades, elas tinham o clube atlético. Sim. Que era o clube que tinha piscina. Exatamente. Que era o único clube da cidade. O cara sempre foi antigo. É. E ficou pra sempre o clube atlético. Clube atlético. É muito velho o clube atlético. Comercial também. Comercial, sim, sim, sim. Entendeu? É isso. Agora, eu gosto muito de nome de praia. Porque o nome da praia, você percebe que o cara não tem nenhuma criatividade. Praia Grande. É tipo assim, é grande. É grande. E em Florianópolis tem praia mansa. Porque a água é tranquila. Toda cidade tem uma praia grande. Essa aqui é a maior daqui. É uma praia... Os caras não ficaram tipo, mano, vamos pensar um nome. Não. Aqui vai se chamar Leblon. Não. Praia do Leblon. Praia do Leblon. Praia Grande. Praia do Coqueiro. É muito simples. E pior, pensa o pior ainda. Quando que as pessoas chegaram à conclusão que seria interessante chamar a cidade com o nome de santo? Porque não faz muito sentido. O santo é o santo. Será que o santo... Por exemplo, tem santo que não deve ficar feliz com a cidade que representa ele. Assim como a Augusta, não deve ficar feliz com a rua Augusta. Não deve. Teve uma Augusta que devia dar pra caralho. Falei, é, ok. Tem moleque que dá pra caralho. Vamos homenagear a Augusta. É muito bom. É meio tipo... Qual é o nome da rua que tem lá as prostitutas? Pô, teve uma namorada que eu tinha. Exatamente. Fodia muito. Como é que era o nome dela? Era Augusta, Augusta. Põe em homenagem. Bota Augusta. Um prefeito muito puto com uma mulher. Era um prefeito que, mano... Ah, separei da Augusta. Põe aí, não. A galera do olá de puta lá. Mas é verdade. Foi assim que surgiu. Era um prefeito puto, com certeza. Era um prefeito puto. Caralho. Túnel de merda. Põe aquele piloto que eu não gosto. Morreu em 88. Aí, atende aí. Amor, atende a Júnior aqui. Minha ex-mulher. Maravilhoso. Falando em ex-mulher. Toco o telefone a minha. Atende a Augusta. É Augusta no fone aí, cara. Tá meio assim. Então tem essa dificuldade. Amor, é engraçado que é o seguinte, ó. Eu falei pra ela. Não tem problema fazer barulho. Fica tranquilo. Aí ela fez questão de atender uma ligação no viva-voz. Por quê? Não bota na orelha. Enquanto dança. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente fez um canal... Aliás... Maravilhoso. Essa história é maravilhosa. Criamos um canal chamado Ao Vivaço. Que era um canal pra fazer transmissões ao vivo do Big Brother. E a gente gostaria muito de agradecer o Boninho pela escolha do elenco. Que acabou de criar, talvez, a pior edição da história do Big Brother. E nós ficamos a ver navios. Sim. O dia que o Henrique Abravanel lá... Tiago. Tiago Abravanel saiu. A gente falou, fudeu. Fudeu. Se o cara não quer estar lá dentro, vamos nós agora dedicar nossa vida... Aí a gente falou, vamos até a Jade Picom. Saiu na semana seguinte. Não dá. Não dá. Agora tá lá Carlos e Douglas bombando. E Fabrício. O Tiago Abravanel, pra mim, é a maior prova de que não dá pra se dar bem no Big Brother. Ah, a gente falou disso. É, a gente falou disso. Porque é o seguinte. Se você é um mau caráter, você sai queimado. Sim. Se você tenta ser muito legal pra caralho... Se você tem um bom coração, você também sai queimado. Mas eu fiquei... Porque eu vi o Tiago Abravanel, ele tava no Sérgio Ingrosme na outra semana. E eu acho que era esse o negócio dele. O que? Ele queria, era um pouco mais, de tá nessa aí... Ah, mas ele já era esse cara. Já era? O Tiago Abravanel é um sucesso, Rafa. Eu sei que ele é. Mas ele é bombado. Ele vai... Ele manda bem. Ele manda bem. Mas eu acho que ele perdeu gente. Acho que uma galera falou, hum, não vou chamar mais ele pra minha festa, não. É. Hum, ele vai ser... Estraga a balada, total. Mas ele é legal. A gente falou disso. Ele estraga a balada. Tiago Abravanel estraga a balada. Sim. Ele ficou muito puto que o Silvio Santos não chama ele pro Natal. E a gente chegou à conclusão lá no canal, que obviamente não chama, porque qualquer balada que o Tiago Abravanel aparece é um clima pesado. Claro. Porque tem que se tratar bem, não pode beber, não pode cuspir na cara do amiguinho, não pode dar tapa. Imagina as festas do Silvio Santos. Tinha o rock correndo, tinha a menina de biquíni. Tiago Abravanel é contra o caos. Se o Tiago Abravanel estivesse no Oscar, o Will Smith nunca tinha levantado dando tapa na cara do Chris Rock. Nunca. Exatamente. As coisas legais nunca vão acontecer. Ele ia pegar... Ninguém odeia ninguém. Ninguém odeia ninguém. É isso. É isso. Mas o negócio do Oscar é muito interessante, né? Porque todo mundo tava com muita raiva. Absurdo. Mas eu vou te falar, eu preciso soltar minha verdade. Pra lá adentrinho. Ok. Eu curti. Eu? Claro. É muito entretenimento, Rafinha. Muito. Eu não vou ser hipócrita de falar, ó, sou contra o tapa, fui lá no Twitter, um absurdo o tapa. Mas lá dentro eu falei, porra, eu dormi mais tarde. É. E mais? Não, não domingo. E mais? E mais? Faltou isso no Big Brother, esse tapa. Esse tapa faltou. Mas o tapa expulsa. Ao contrário do Oscar, que não expulsou o Will Smith, se o cara der um tapa... O cara deu um tapa e sentou. A melhor piada que eu vi. O cara deu um tapa na cara do... Imagina se no Domingão do Faustão levanta o Clóvis da plateia, dá uma bolacha no Faustão, senta e fala, o senhor vai ter que sair. De jeito nenhum. Não, e depois ele ganha o prêmio. Ele ganha o prêmio. Melhor dançarino, Clóvis. Ele levanta e ganha. O Faustão obrigado a dar um troféu. Exatamente. Melhores do ano, Clóvis. Ele, caralho... Agora, eu fiquei pensando muito assim, não é piada, porque eu escrevi piada. A piada já foi... Inclusive, a melhor piada que eu vi desse assunto, acho que foi o Jimmy Kimmel que falou alguma coisa do tipo que... O Will Smith, ele lidou como se fosse um casamento, que ele é o tio bêbado que faz merda pra caralho, empurra todo mundo, e no final ele que tá fazendo o brinde. Galera, deixaram ele fazer o brinde. E aí, assim... O que que aconteceria se esse cara fosse expulso do Oscar antes de ganhar o Oscar? Para pra pensar nessa cena. Olha que cena maravilhosa que a gente tá criando aqui, porque ele poderia ter sido expulso. E agora o vencedor do Oscar é o Will Smith. E aí, sobe quem? A mulher? Sobe quem? O cara, olha, o Will Smith não pôde comparecer. O que que ia acontecer? É, porque no caso, o Oscar que ele ganhou foi dele, não foi do filme, né? Foi do filme, né? Entendeu? Se o pai não foi expulso, porque falaram, mano, vai foder toda uma parada. Tipo, quem vai receber? O Will Smith num camburão? Galera, brigando. Porra, não tem como. Mas pensa... Pensa outra coisa. Há pouco tempo atrás, o cara errou o nome do cara que ganhou o Oscar. Não teve isso? Quem foi o bigode lá? Esqueci o nome dele, o comediante. Não, não, não. O Steve Harvey, ele errou Miss. Ah, foi Miss. Quem errou foi o Jimmy Kimmel, eu acho. Não, foi um cara que leu o nome do filme errado, na verdade. Que ganhou... Foi Parasita, não foi um negócio assim? A treta com Parasita? Moonlight. Moonlight, alguma coisa assim, é verdade. O cara leu o nome errado do campeão. Não foi? Foi, foi. Ou foi o Miss? Ou foi dos dois que rolou isso? Os dois rolou. Tá, os dois. O cara errou. O cara errou o nome. Aí o cara, na hora de receber o Oscar, ele subiu e falou, gente, teve um problema. Ah, sim. Puta que pariu. E aí todo mundo... Faltou o Smith. Não, não, não. É, o Smith... O Smith tem... A pior piada que eu vi, eu não vi muitas, confesso. Eu gostei muito do que o Arthur Petri falou, que é tipo assim... O Will Smith dá um tapa na cara do Chris Rock, na verdade, foi ele evitar a incomodação em casa depois. Ah, sim. Sim. Porque quanto ele tinha que responder pra mulher dele, tipo, você não faz nada. Porque as pessoas falam de mim, você não me defende. Ele levantou pra evitar problema em casa. Eu fiz uma piada muito parecida, que eu falo assim, que... Porque o Will Smith, ele riu. Riu pra caralho. Riu pra caralho. Aí ele olhou pra mulher, ele falou, caralho, eu não vou apanhar sozinho. Sabe assim? Porque assim, eu acredito ainda que deve ter dado merda depois. Deve ter dado muita merda. Confusão em casa? Ah, imagina esse carro. Porra, mas aí... E a piada que eu falo é, que assim, cara, ele perdeu o patrocínio, perdeu tudo. Eu acho que a mulher falou pra ele assim, Will, meu cabelo nem era tão foda. Ele não pode fazer papel de anão. Mas eu entendo os anões também, não ficarem meio putos, porque que papel vai fazer o anão se não papel de anão? O anão não pode fazer papel de não anão? De gigante. Ou pode fazer papel de não anão? Pode. Pode, né? Ah, o anão do Game of Thrones já fez papel de caras que não eram anões. Mas ele era anão. Quer dizer, ele era anão. Ele não mudou. Mas você sabe que... É maravilhoso. Você já viu pornô de anão? Não. Eu já vi pornô de anão. A viu, te amo. Eu já vi pornô de anão. Eu já vi pornô de anão. Eu... Por quê? O que? Pô, você viu pornô? A Fernandinha Fernandes... Ela não é anão. A Fernandinha Fernandes tem pornô com anão? Tem pornô com anão. Ah, essa galera tem pornô com tudo. Tem um anão agora que tá mandando mó bem nos pornô aí, cara. Temos que falar dele. Volta e meia o X Vídeo e me manda aqui. Ah, para aí, para aí. Pera aí, esse é o algoritmo. Não, esse é o algoritmo. Não, tem um anão que tá mandando mó bem. O anão tem uma puta... Como é que é um anão mandando bem? Ah, o anão, assim... Uma coisa que facilita muito pro anão é o seguinte. Que a mulher fica de quatro e o anão fica de pezinho. Esse é um bagulho que rola muito. Amor, pega o meu celular rapidinho. O anão fica de pé. É muito interessante. Mas você acha que os anões ficam putos, sabia? Tipo assim, caralho, você só me põe filme pornô e o pai negro fica me tacando. Caralho. Põe eu de médico, caralho. Eu consigo... Porque medicina... Total, eu concordo. Medicina não tem nada a ver com anão ou não anão. É, porra, é mental, bagulho. Você entende a técnica. Concordo. Não bagulho, não arremesso de peso. Tudo bem. Eu entendo isso que você tá falando. Eu quero que a gente evolua enquanto sociedade o suficiente pra que não seja um problema isso. Mas inevitavelmente, hoje, a gente tem que se habituar. Eu acho que a gente tem que começar a habituar a colocar o anão em diferentes lugares. Porque senão, eternamente, o dia que aparece um anão de médico, você fala, pô, calma aí, ele é anão. Eu não quero que as pessoas... É, exatamente. Esse anão vai dar uma camalhota. Exatamente. Tá errado. Exatamente. Tem que começar a colocar o anão fazendo outras coisas. Por isso que a galera talvez tenha pegado tanto no pé do negócio do Leandro Razun, que falam, caralho, vai ter um filme, esses caras ouviram assim, vai ter um filme sobre anão na Netflix. Quem será que vai? Será que é o Mauro? Não. É o Leandro Razun de anão. Eles vão tomando... Mas a grande graça do filme é o Leandro Razun ser um anão. Exatamente. É essa que é a parada. Eu não sei se é. Será que é essa a graça? Ah, eu acho que é a graça. Porque você tá vendo ele interpretar uma parada que ele nunca foi. Sim. Porque você... Eu não quero um ator, sei lá, que faça mesmo o papel sempre. Tu quer ver o desafio do cara? Pô, o cara... Senão você vai falar assim, caralho, o Matthew McGonnery foi lá e fez o papel de um magro. Por que não contratou um magro? Porque eu quero ver ele magro. Entendi. Achei o pornô do anão. Deixa eu ver. Esse anão tá mandando muito bem. Qual o nome dele? Não sei. Puta, continuação... Mas o título é Continuação da Foda com a Cavalona Casada. A gente sempre cai nisso aí, Rafinha, né? É. Aliás, é a primeira vez que eu tô aqui deixando... Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ela tá de quatro e o anão tá de pé. Isso é uma coisa que facilita muito. Ah, uma pistolinha! É? O nome dele é Pistolinha. Pistolinha tá bombando. Esse cara se chama... Pistolinha não. Tá bombando. E é legal que assim... Tá vendo? Pistolinha a gente conhece. Tá aqui. A gente conhece o anão. E eu vejo com outra perspectiva. Porque parece que ele tá comendo uma mulher muito gigante. Pistolinha, você tá convidado pra vir aqui no Mais Que Oito Minutos pra acabar com esse estigma aí e a gente começar... Eu quero ver o Pistolinha na novela das oito fazendo papel de médico. Mas sabe o que é legal do Pistolinha? Porque assim, quando ele tá comendo... É o Pistolinha mesmo, esse cara. O peito da mulher parece muito gigante. Então você fica... Nossa, que peitão. É um peito normal. Só que faz tudo e fica maior. Essa é a grande revolução. O Pistolinha, ele... Tá... Entendeu? Mas de onde você conhece o Pistolinha? Porra! Dos pornô ou tipo... Vasco. Não, eu... Ele tinha uma outra... Não, ele tá comendo um pessoal que eu gosto também. Ah, você tem... Ele tá comendo um pessoal que eu gosto. Você sabe nome de atriz? Caralho! Eu descobri que eu tava viciado em pornô uma época... Minha mulher tava grávida. Aquela situação chata que você não pode fazer porra nenhuma. Aí eu descobri que eu fiquei meio viciado em pornô quando eu sabia o nome do ator. Aí é pesado. É. Porque o nome da atriz... Porque eu encontrei um cara na rua um dia e eu falei, caralho, é o Kleber Bazuca. Sabe assim? E era o cara. Não é que eu sabia... Ele olhou meio assustado pra mim, assim. Não é... Não é Kleber Bazuca. É um cara bazuca. Tá. Agora eu não lembro mais porque agora eu não tô mais viciado. Entendi. A vida melhorou. Ficou feliz de ter esquecido o nome do cara. É, mas era o Bazuca. Eu falei, é o Bazuca. Aí ele olhou pra mim e falou assim. Eu falei, caralho. Ele eu... A galera reconhece. A Fernandinha Fernandes veio aqui e falou que ela tem fã pra caralho. Mas ela é a Fernandinha Fernandes. Ela é a mulher. É muito errado. Eu acho que o ator pornô é difícil ver um cara e falar, ô, vê, chega aí. O da hora. É meio difícil. Será? Será? É uma dúvida. É uma pergunta que eu tenho que fazer machismos. Pegar um ator pornô e falar, como é que é o dia a dia? Como é que é um churrasco da família? Chega o Cláudio Bazuca com o bombom serenata de amor. A galera... Eu vi o pau dele ontem. Eu vi o pau dele ontem.